Música Os discípulos unidos perseveravam em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a Mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aleluia! Olá meu irmão, olá minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, dia 27 de maio, sábado, sétima semana da Páscoa. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Pedro viu aquele discípulo e perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nos planos de Deus nós somos únicos e temos um chamado pessoal. Cada um de nós tem a sua história e por isso o Senhor traz para todos nós um propósito diferente. Ele chama a quem quer, na hora que ele quer e do jeito que ele escolher. Neste Evangelho, nós vimos que Pedro queria saber de Jesus o que iria acontecer a João e dava sinais de dúvidas em relação ao discípulo que Jesus amava. Por isso, Jesus esclareceu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. O plano de Deus para nós, meu irmão e minha irmã, é perfeito, mas muitas vezes nós ficamos preocupados com os outros e não com a missão que nos foi confiada. Nós devemos estar atentos à voz de Jesus que nos diz, Tu segue-me. Faz a vontade do Pai. Devemos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo que mora em nós e isso basta. Devemos cumprir a nossa missão e não ficar olhando se o outro está cumprindo a sua. Fazendo assim, como João, daremos testemunho ao mundo das coisas que nos aconteceram porque seguimos a Jesus, pois cada um de nós é um discípulo muito amado por Ele. Em louvor de Cristo. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, conservar sempre em nossa vida e em nossas ações a alegria das festas pascais que estamos para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. O Senhor nos abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Um abençoado domingo. Fique com Deus. Paz e bem.